Os Candidatos O NSF faz tempo que tá quebrado, está passando fome, o aposentado, o homem desonesto, não tem razão, e diz pra todo mundo que é cidadão, ladrão, quem rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? Menina, eu fui tomar um café ali no shopping, onde eu botei a mão no bolso, pra pagar que a moça me deu o troco, que eu roubei com a mão pro bolso, já tinha três irmãos no meu bolso, é um camuga pra ser ladrão. Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? Tá na Suíça, depositado, tá no Japão, tá bem guardado, e o desonesto, tá sossegado, esse dinheiro, ninguém vê mais, os ladrões roubaram todo o dinheiro da Petrobras. Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? O NSF faz tempo que tá quebrado, está passando fome, o aposentado, o nome diz honesto, não tem razão, e diz pra todo mundo, que é cidadão, ladrão, quem roubou, ladrão, tem cem anos de perdão. Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? Quem roubou, roubou, não devolve mais, pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras? Haha! Rapaz, o cara gasta um milhão e meio numa campanha política, durante os quatro anos, recebe 720 mil. Ah, prejuízo que dá lucro, menino!